Olá amigos, no Rio Grande Rural dessa semana você vai ver como os jovens procuram manter o gosto pela agricultura e são a esperança de continuidade do trabalho nas propriedades rurais. Além disso, no Rio Grande Rural dessa semana você vai ver como os jovens mantêm o gosto pela agricultura e são a esperança de continuidade do trabalho nas propriedades rurais. No quadro Janela Rural, milho branco tem potencial para a produção de farinha sem glúten. Três gerações de uma família produzem de forma sustentável e eles nos ensinam uma receita especial de Natal. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha, conveniada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Agora na TVE, domingo às 8 horas da manhã. Assista também nas emissoras parceiras TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV OCEPEL, TV Unisc e Agro Brasil TV. E através da internet pelo endereço tv.emater.che.br e no endereço youtube.com.br emater.rs. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta